E aí, beleza? Vídeo explicando a história de Madness Combat 2. É, eu já vou começar direto porque eu quero e porque eu tenho que fazer mais coisas depois. Tá, episódio 3, a gente já foi atirado na cara e sim, eu tenho um óculos. Vai tirar na cara, beleza. Eu esqueci, tá? Ele se infiltrou no negócio e matou dois caras e matou todo mundo. Não é só isso, mas é o começo disso e matou todo mundo, beleza. Aí ele chegou no corredor que tinha uma câmera, ele olhou pra câmera e tinha o xerife e o Jebus ali do lado. O xerife, ele ativa um dispositivo de improbabilidade, que eu chamo de Improbability Drive, eu não consigo mais falar. Que isso explode nevada. Não explode, mas vira um caos infernal e quem viu Madness 11 sabe o que aconteceu. Quando ele ativou essa merda. Mas aí ele explode tudo o prédio, vira metade do negócio, aí vem o trick de jetpack e atira no coesor. Aí ele cai num shopping, num shopping não, é padaria. Acho que é padaria. Não, padaria mata todo mundo, tá? Ele passa, ele mata o sol. Mata o sol. Também o quê? Mata o sol, aí ele vai matar mais uns caras. Aí, tipo, absolutamente do nada, mas eu acho que o Kringles quis colocar isso porque ele quis. Mas, tipo, chegou três prédios gigantes, três paredes, porque a quarta somos nós, nós vendo merda, a Madness. Aí, como é que, o quê? Ele, o Jebus, não. O Chiki chega. O Chiki chega. Tenta mais que tá ele, mas falha, miseravelmente. Jebus chega, joga ele na parede, prédio. Aí, a partir daí, ele começa a atar todo mundo e na hora que ele chega no... Na hora que ele chega no xerife, ele hesita pra matar de novo. Ele não consegue matar porque ele acabou de se tornar burro. Porque ele tomou um tiro aqui. Acabou de se tornar burro. E, mas, quando ele leva a espadada, ele mata o Jebus junto com o xerife. Então, é... Acabou aí? Não. Não acabou. Ele, no episódio 4, ele praticamente tá num carro. Eu não sei como ele sobreviveu, porque ele só colocou bandagem. Mas, é, ele tá num carro, vai e mata dois caras já fumando. Fumar não faz bem. Isso é, morrer se você fumar. Ele mata dois caras. Ele praticamente mata... Praticamente mata o... Prédio da festa, apartamento praticamente, só que com um porão de festa. Aí, ele... Mano... É, ele aí encontra o Trick. O Trick tá fazendo aquela dança normal. Meu Deus, tá muito embaçado esse óculos quando eu falo. Mas... Ele... Como chama? E aí, ele faz aquela dança, ele atira. Só que ele tá vivo ainda. Não sei absolutamente como ele tá vivo. Como ele tá vivo. Mas, é, aí todo mundo olha pra trás e todo mundo vai tentar matar ele. Só que não consegue. Ele chega no Trick e fica apontando a espada pra ele. Porque ele quer o Hank. Só que... O Gecko chega com um agente novo. Um novo agente. Normal. Né? Sei lá, não. Um agente zumbi que ele... O que o Hank matou, eu acho. Aí, né... O quê? Ele revive todo mundo que morreu lá antes, quando ele tinha matado. Beleza. Vira todo mundo aí, zumbi, ele mata. Só que aí, em vez dele já matar o zumbi com a katana que ele tem... Não, ele prefere desviar-se todo esse tiro pra dar aquele... Aquele efeito de legalização bugante. Só que ele é atingido por um tiro aqui. Eu acho... Eu não sei aonde. Eu não sei aonde, mas parece ser no pescoço. Mas beleza. Ok. Aí ele fica com o meio fraco, sei lá. Alguma coisa aí. Ele fica meio fraco e tenta... Ele consegue matar o zumbi e agente. Bugado. Morre. Só que... Ele tenta fazer alguma coisa com o Gecko. Eu esqueci agora. Mas ele não consegue. Os Gecko puxam a Deagle absolutamente do nada. E... Mata ele. Só que ele, pra não contar kill, como todo mundo faz no mundo, pra não irritar o cara. Eu acho. Do Call of Duty, sei lá. Free Fire. Eu acho que é fair não. Mas ele... Isso explode. Explodiu. Só que aí o Jake tá totalmente foda. Ele não liga e ele vai dançar. Aquela famosa dança do mod do Jake é full ass. Full ass track mod. E... É. Praticamente foi até o quarto episódio. Vídeo curto. Sim. Então eu vou falar sobre por que eu estou postando gameplay. Porque eu posso... É. Agora eu posso postar gameplay. Eu vou... E eu não só vou fazer gameplay de Firelight fucking. Eu vou postar gameplay de Minecraft, Roblox. O que der que meu fone consiga gravar. Eu vou postar. Eu vou. Fone gaming. Aqui, ó. Microfone gaming. Ah, e um aviso. Aviso não, né? Uma notícia que eu acabei de receber. Eu acho que é ruim. Mas eu acho que também não. É... Que um amigo meu, que é do Discord, que ele se chama Kaique. Eu acho que ele teve a conta hackeada. Triste. Sim. Me ajudou no canal? Ele ajudou. Se foi. Sim. Triste. É. Falei segunda vez. Mas pô. É, mas eu acho que ele deve estar recuperando a conta. Ou fazendo algum... Ele tá hackeando o cara que hackeou a conta dele pra deshackear a conta dele. Pra ele voltar com a conta dele deshackeada. Eu buguei eu mesmo. Mas é. Eu vou. É só um aviso que eu tenho um óculos. Eu tenho um cabelo novo. Porque pra mim tá meio, né? Tá meio... Sei lá. Tá meio bom. Mas é. Cabelo novo. Óculos. É gameplay. Aviso de gameplay. Porque eu vou fazer gameplay. Porque eu posso. E eu tô fazendo esse vídeo com um celular no carregador. Eu tô fazendo. É. E isso é um problema. Não é que vai explodir. Eu acredito que exploda. E eu fico com a cara toda deformada. Só que menos essa parte porque eu tô com uma máscara. Mas é que... Se cair uma parte daqui que tá essa merda aqui... O vídeo acabou. Eu tenho que fazer tudo de novo. Mas é. Vídeo curto. Seis minutos. Faz tempo que eu não faço vídeo de seis minutos. Sete. Mas é. Dá like. Se inscreve. Vê meus outros vídeos de gameplay. Vai suportar os caras que me ajudaram no canal. Principalmente o Kaique. E o Rio Ar junto. Porque ele que fez meu canal voltar. A toda essa morte. Dele. Mas é. Vai lá. As portas. O Kaique Rio. Ah, beleza. Explodam de felicidade. Tenham um bom dia. Noite. Tarde. E tenham um bom frio. Porque eu tenho um ódio quando São Paulo tá com frio. Tarde.